Fala, Raqueirama! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco também do raqueiro Renato Tobias. O vaqueiro Renato Tobias, ele que acabou de se apresentar aí na etapa do BTV Portal, no Parque Genés Araújo, em Souza, na Paraíba. E o vaqueiro Renato Tobias, ele fez aí uma boa apresentação aí na fase classificatória do profissional, montando o cavalo Pokémon e sendo estirado pelo seu irmão, que é o Renato Tobias, onde fizeram uma boa apresentação e já está com a primeira senha batida, montando o cavalo Pokémon. E com certeza o vaqueiro Renato Tobias irá fazer aí também uma boa apresentação aí na sua segunda senha e também na grande final, que acontecerá aí no domingo. E é isso, Raqueirama! Renato Tobias montando o cavalo Pokémon na Correia do Parque Genés Araújo, já está com a sua primeira senha batida, né? Trazendo a representação aí do grupo Corban. Corban!